Não é o Zé do Cachão, não é? É ele, não é? Não, é ele sim, claro que é ele. Escuta. O Zé do Cachão não morre. Estará sempre vagando por aí. Isso aqui é o Mojica, o semestre. Olha só como isso não me dá voltas, Fábio. Por isso a gente fica aqui parado na existência do nosso próprio tempo. Um homem com tantas homenagens, títulos. Isso não há quantos filmes. Acaba assim, não é? Como todo mundo. A morte não perdoa ninguém. Digo mais. Eu tenho certeza que assim que souberem da morte dele, vão colocar uma rua com o nome de José Negico Maris. A única coisa que nos resta agora é torcer para que a viagem desse homem tenha realmente valido a pena. Brilhe-me, Thiago. Esqueça a Deus. Então, o conselho, Fábio. Corra antes que seja tarde demais. É, eu tenho que correr mesmo, estou atrasada. Não. Venha, eu tenho que correr mesmo. Conselho eu ganhar mesmo. stressando mortalmente. Seja diferente. Eê sei lá. T�nira... A quination a táquilo.